Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Direto do corpo de explosão, é moldado um artista com objetivo, buscando alcançar a perfeição. Eu acabei roubando o chute, isso é proibido. Vai bom que eu não me importo, traí meu território, isso é tudo pra perfeiçoar minha arte. Julgaram meu propósito, vocês não têm os olhos, pra entender o que é beleza de verdade. Eu estava escondido, como ninja procurado, mas um grupo de ninjas mercenários. Que vocês querem comigo, se me irritar vou matá-los, tem arrespeito, pois isso é sagrado. Dizem que buscam a paz mundial, mas quem foi que disse pra vocês que eu me importo? Eu só desejo uma coisa afinal, recaptura, melhor explosão com meus sonhos. Nenhum de vocês parece entender, acabou, então em uma luta vamos apostar. Acabou, se me vencer eu irei com você. Só que isso não vai rolar. Mas que olhos são esses, tão cheios de arrogância? Eu não suporto eles. Então, Itachi, eu juro que eu irei ter minha vingança. Vocês não podem entender, a beleza dos segundos. A credição vou poder ver, a maior perfeição do mundo. Katsou, eu farei o clã o te apagar. Katsou, antes de morrer eu deixo meu legato. Katsou, o temblei começa em admirar. Eu sou Tentara, o artista terrorista renegado. Eu sou Tentara, sei que vai ficar puto, só que quem vai pegar o 9 em cauda sou eu. Trouxe o Shukaku, só que um artista nato, sempre buscou obstáculos, eu acho que você já entendeu. Naruto, você é seco, seu amigo tá morto. Eu estou em cima de um corpo vazio. Se você quer os restos, então me siga um pouco. Você será o próximo a morrer sozinho. Sasuke, Uchiha, eu cumpro sua briga. Verão armazenar, me entute um artista. Eu não encontro seu problema em família. Eu só quero acabar com sua vida. C1, explodem tudo com velocidade. C2, se é grão cuspindo bombas à vontade. C3, a sua pinza aumenta em 100%. C4, transiteiras que te explodem por dentro. Seu merda, você tá encurralado. Será que você pode pelo menos tentar fugir? Vocês me deixam putos com esses olhares calmos. Menosprezam minha arte só de olhar para mim. Eu tô cansado dessa sua cara. Então irei me matar só para ver sua reação. Tema, sofra, critica e corra. Veja meu maior trabalho. Porque a verdadeira arte é a expulsão. TAPSOR! Vocês não podem entender. A beleza dos segundos. A credição com poder ver. A maior perfeição do mundo. TAPSOR! Eu farei o globo de apagar. TAPSOR! Antes de morrer eu deixo meu legado. TAPSOR! Contemplem, comecem a te mirar. Eu sou de cara. O artista terrorista renegado. TAPSOR! 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 Obrigado.